Nesse vídeo eu vou te mostrar o dia que uma bruxa desafiou o pastor. Sabe quem é esse pastor? Meu amigo pastor Paulo Canuto. Pequenininho assim, ó. Irmão, pensa no nome de Deus. Pensa. Preste atenção nesse vídeo porque você vai ser impactado. E já te digo, já se prepara para compartilhar também esse vídeo nos grupos de WhatsApp da igreja, Facebook, onde você tiver que jogar esse vídeo, joga pra frente. Porque isso é munição. Esse vídeo aqui vai trazer munição pra tua fé, vai trazer munição pra você, vai impulsionar você a chegar num novo nível espiritual. O diabo não quer que você assista esse vídeo, eu sei disso. Mas tá repreendido em nome de Jesus. Senta onde você tá, encosta num canto aí, põe o fone, e escuta isso e recebe isso no teu espírito, no nome de Jesus. Se liga. Aqui no Brasil eu cheguei numa cidade de 2000. E 85, cheguei na cidade, o motorista parou na rodoviária e disse, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita. Meu irmão já tinha descido os degraus. Se liga. Voltei, falei, o que o senhor disse? Ele disse, se o senhor ouviu, eu falei, eu ouvi. Mas quero ouvir de novo. Então, eu vou lhe repetir, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita. Eu falei, a maldição acaba hoje. Ele olhou pra mim e falou, quem é o senhor? Falei, sou profeta, sou pastor. Ele disse, é evangélico? Falei, sim. Ele disse, ah, os evangélicos são todos meio loucos. Falei, não é meio. É muito mais louco do que o senhor imagina. Mas hoje a guerra acaba, aqui a maldição. Amém. Quem crê que maldição acaba, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Maldição acaba. Oração em jejum. Cheguei na casa onde hospedar, pedi um cantinho lá, dobrei o joelho e falei, Jesus, se ouviu o que aquele demônio fez, me desafiando, eu preciso conhecer a cidade. Se liga agora. Jesus falou, vou te levar. E o Espírito Santo chegou e me levantou. Me fez voar na cidade. Me deu o centro geográfico. Me deu a ordem toda espiritual da cidade. Me levou da praça central. E me mostrou uma coluna. Disse aqui, eu marco o central da cidade. Olha isso. Olha o que está aí. Quando eu olhei, tinha um demônio sentado em cima dela. Com as vestes envelhecidas, pele envelhecida. Escrito diagonal em letras viva. Força religiosa destruidora. Meu Deus. Falei, achei, cara. É você que eu tenho que pegar. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. Jesus falou, você quer destruir ele? Falei, quero. Opa. Fui orar 10 minutos. Orei 5 horas. Meu Deus. Mas saí com a chave da vitória na mão. Aleluia. Jesus falou, jejuei 7 dias em torno dessa praça. A partir da manhã, 5 horas da manhã até meio dia, 13 horas. Primeiro dia, estou girando lá. Segundo dia, cidade começou a falar, tem um louco. Terceiro dia, tem um louco. O crente é louco. Tem um louco corredindo a cidade. Sétimo dia, tinha uma multidão na praça. Preguei. Ganhei alma. Comecei uma obra. Deus começou a fazer paralítico andar. Leproso escurado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ganhei um título na cidade de médio superior. Médio superior. Muitos de espírita. Me colocaram o nome de médio superior. E a chefe de terreiro mandou um recado. Queria me matar na bruxaria. Ia me enterrar na porca do sapo. Desafio. Reuniu eles e falaram isso. Falei, gente. Eu vou ficar com pena do sapo. Eu sou ruim de comer pro caramba. Eu olhei pra aquela mulher e falei bem assim. Olha, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu sou igual clara de ovo. Quanto mais bater, mais eu vou crescer. Mais clarinho eu vou ficar mais clarinho. Bater eu vou crescer. Bater eu vou crescer. Bater eu vou crescer. Eu vou crescer. Bater eu vou crescer. Bater eu vou crescer. Aleluia. Mas também. Entenda aí, senhora. Eu sou igual massa de pão. Deixou descansar, eu cresço também. Ou seja, se me bater eu cresço, me deixar eu cresço também. Aleluia. Aleluia. Mas a bruxaria vai acabar. Aí o médico doente, a mulher dele, cardecista, espírito, tendo visões de todo lado, levou ele lá onde eu estava pra orar por ele. Eu soube que o senhor é um médium. E trouxe um médium superior aí, um médium de grande elevação. Trouxe o meu marido. Se eu orar por ele. Fazer alguma coisa. Falei bem assim. Ela começou a olhar pra mim e gritar. Amor, ele tem muita luz. Ele tá cheio de luz. Ele resplandece. Ele brilha. Ele é um médium realmente superior. Falei, dona, eu não sou médium. Médium é pela metade. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eita glória. Eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus tá me revelando isso, isso, isso. Me levou na casa deles. Cheguei lá, tirei a bruxaria. Doutor Orestes ficou curado pra glória de Deus. Seis meses depois, eu tinha seiscentas pessoas. Cheia do Espírito Santo. Estava fechando o leprosário. Fechei o leprosário. Aleluia. Aleluia. Ganhei todos os presos. Tava trabalhando nas aldeias. Os meninos serpentes. Curou os meninos serpentes. Acabou os meninos serpentes. Essa mulher fica doente. Pra morrer. A bruxa. E os cabones dela, os guias dela. Incorporem alguém lá da turma dela. E diz, olha. Essa enfermidade, você vai morrer. Mas uma filha de santo disse pra ela. Só um homem na cidade. Que pode lhe curar. É Paulo Canuto. Ela o quê? É Paulo Canuto. Logo ele. Se a senhora quer viver, tem que mandar chamar ele. Ela mandou chamar com a ousadia. Chama ele e diga pra ele que eu não vou aceitar o Jesus dele, nem a doutrina dele. Mas que ele venha me curar. Falei, olha. Diga pra dona Olga. Que eu não vou lá não. Mas se ela quiser ser curada amanhã. Seis horas da manhã. Ela dobra o joelho no meio da sala dela. Se tiver mesinha, tira dali. Presta atenção agora. Dobra o joelhinho ali. Porque eu vou mandar um anjo lá. Vou mandar o Tocha lá. Que é nervoso, agitado. Aleluia. E esse anjo vai curar ela. Com o toque que ela vai receber. E ela mandou um recadistão. Tá bom. Diga pra ele que vai ser assim. E eu, em casa, seis horas. Falei, Tocha, vai lá. Faz um barulho louco lá dentro. Ele já chegou arrancando o quadro da parede. Aleluia. Aleluia. Ela assustou. De repente, ela viu uma bola de fogo na frente dela. Criou a imagem. Colocou a mão em cima dela. E disse. O Senhor te sara. Aleluia. A doença sumiu. Aleluia. Ela levantou a curada. Foi correndo lá em casa. E olhou. Pra mim disse. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, irmão. Eu quero me converter. Aleluia. Este Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Legados. Legados. Porque eu jejuei. Porque eu aprendi a jejuar. Porque homens. Como apóstolo Doriel. Paulo Roberto. E outros tanto me ensinaram. Homens como Davi. Homens como Moisés. Mulheres como Azana. Mulheres como Esté. Me ensinaram a jejuar. A pagar um preço. Pelo uma vitória. Aleluia. Legado, gente. Você fecha a boca de leões. Verdade. Daniel fechou boca de leão. A igreja da atualidade tem que entender isso. Jejum, oração e Bíblia é a marca de um vencedor. É o tripé. Jejum, oração e Bíblia. Você não chega em lugar nenhum. E não alcança nada. Verdade. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Ele, Jesus, está aqui. Aleluia. Levante a mão. Repa lá, abaixa. Oh, maravilhoso Deus. Olha a onda de um são que está chegando. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Agora o Senhor. Mão lá em cima, só para receber. Deus te chama. Deus te chama para o avivamento. Deus te chama para o novo tempo. Deus te chama para quebrar jugo. Deus te chama. Deus está te chamando. Deus está te chamando, igreja. Vem para o lugar da oração. Vem para o lugar do jejum. Vem para o lugar do despertamento. Irmão, ninguém tem que reinventar a roda. A roda já foi inventada. Jejum, oração e palavra. Não tem outro segredo. Não tem um outro jeito. Posicionamento e atitude diante de Deus. Eu glorifico a Deus por existirem ainda pessoas como o apóstolo Gérgio Oliveira, o pastor Paulo Canuto, do vídeo. Homens que têm aí uma grande história, que têm aí um legado, que têm uma grande experiência na vida com Deus e na obra do Senhor. E têm passado esses valores para nós. Eu glorifico a Deus por isso. Porque a nova geração não está entendendo o segredo, a simplicidade do que é a oração, a palavra e o jejum. Esses três ingredientes. O tripé da vitória, irmão. E muitas vezes o diabo não trabalha para desviar a gente. Não, não para desviar. Mas para atrapalhar, para tirar a tua atenção do teu momento de jejum, de oração e de leitura da palavra. Pode perceber isso. Você abre a Bíblia e já bate um sono. Chega na hora de jejuar, você fica calculando. Ah, mas daí eu vou ter que jejuar e meia-noite é meio-dia. Já acha que isso é jejum e enfim. Oração então nem se fala. São as três áreas onde a gente é mais roubado. E são as três áreas que o diabo sabe que se você desenvolver, se você topar mesmo, se você mergulhar, você vira uma bomba atômica no reino do Espírito. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí eu pergunto, quantas orações nós fazemos e parece que não surge efeito nenhum? Por que será? Pense nisso. Deus está nos chamando para um outro nível. E eu pergunto, quem está disposto a subir o nível? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos da tua igreja, WhatsApp, Facebook, vamos espalhar. Porque isso é munição para os filhos de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.